Oi Bem-bu-contam que o som coube na voz lá do outro mar Oi, 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 oi Bú bem de longe, pai, vadi, ôxinqui, minha verdade Oi, 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 oi Bú bem de longe, pai, vadi, ôxinqui Lapido na boca, talheba, minha verdade, minha povo, minha oração Oi, 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 oi Bem, vou contar que o som que ouve na voz Lá do outro mar, lá do outro mar, lá do outro mar, lá do outro mar Oi, 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 oi Vou bem de longe pra invadir Oxinti Lá fiz o navogo, tá levando a verdade Minha povo e oração São Vicente, Santana, no Mirage Fiquei em penitério de carnaval Tropeza na base do coladeira pra levar E trazer pra ribe, pra baixo, pra ficar bem ao lado Oi, bem, vou contar que o som que ouve Um touro na voz Lá do outro mar, lá do outro mar Oi, 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 oi São Vicente, Santana, no Mirage E quem que vem de terra de carnaval Tropeza na base do coladeira pra levar E trazer pra arriba e pra baixo Pra ficadinha ao lado Oi, 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 oi Bem por contante o som coube na voz da dor do mar Oi, 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 oi Pra invadir Oxinti Lapido na bobo, tá lendo a minha verdade Minha bobo e oração São Vicente, Santanta, não mirar De quem que vem de terra de carnaval Tropeço na paz, na coladeira, pra levar Me trazer pra arriba e pra baixo Pra ficar de um lado São Vicente, Santanta, não mirar De quem que vem de terra de carnaval Tropeço na paz, na coladeira, pra levar Me trazer pra arriba e pra baixo Pra ficar de um lado I want to do I want to do I want to do I want to do I want to do